Aquele é só porra aqui Mano Que bagulho doido vei Você viu o que eu fiz mano? Bagulho sem mira O cara ficou correndo igual um retardado vei Que arma é essa? Ah, Alpha Alpha é boa O cara tá aqui Mano, eu to matando sem mira vei Mano Creepa essa porra aí vei Creepa isso daí vei Caralho, eu vou tomar um bagulho assim mesmo Mano Muito ruim mano Matar sem mira Ele tem que ficar um pouquinho pra baixo Caralho Tá vendo ali ó Caralho, mó estranho velho Você viu que estranho atirar assim? Vai cadê? Alguém entrou e saiu Putain não mano Quem era que entrou e saiu aqui? Caralho Pô mano V2 velho, tá perdendo a V2 Caralho Estranho Estranho sem mira vei Nunca fiz isso viu, primeira vez É porque essa arma Alpha ela é muito boa Eu joguei com ela bastante Ela é boa pra caramba Agora sem mira é... primeira vez Caralho Aí ó Eu devia esperar esse cara Aí vou tomar O melhor lugar pra invadir é por aqui mano Isso que estranho Já entra aí e já vamos arrombar tudo aí Eu sou bom 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 Tô matando os cara sem mira Que da hora Peguei um pouco até a manha Desse bagulho mano Ai Me acertaram aqui vei Tentaram né Caralho Tirar a mira da arma Mas aí Aí ela ficou com a mira de ferro Eu acho Eles nascem lá em cima Ligaram a 2 Vai 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 Você tem 8 de memória né Pode ser mano Assim eu Eu te dou um conselho velho Troca Põe 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 16 de memória mano Põe 16 de memória mano Porque todos os jogos vão exigir isso aí mano Caralho parece que é melhor do que Se liga que eu to matando velho Caralho Caralho Que estranho mano É mano Ah é de DR4 é boa Então cara eu aconselho você por a 16 Vou pegar mais uma de 4 Pra ficar 12 Pra ficar 12 Porque a maioria Dos jogos Que é isso aí Como ela é cara Se você pegar mais uma DDR4 De 4GB Já fica bonzinho Os cara vai querer tomar aqui ó Tomar sem ó